Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje a gente vai fazer duas coisas. Uma delas vai ser revisitar o RIG que a gente criou para o Luxo e também faremos a união, ou a importação, o link, o que a gente vai ver mais adiante, é trabalhar com a biblioteca que a gente criou na aula passada, que foi a bolinha. Então a gente vai ver como lidar com essas bibliotecas e fazer uma nova análise sobre esse RIG. E o motivo disso é porque eu tive várias respostas, vários comentários de pessoas com dúvidas, com sugestões. E eu sei que RIG não é das atividades de 3D a mais intuitiva. Em 3D por si só, ele tem alguns elementos mais ou menos intuitivos e talvez o RIG seja um dos elementos que a gente pode ter um pouco mais de dificuldade para fazer funcionar. Então eu vou fazer uma nova visão sobre esse RIG, para ver se talvez algumas dúvidas podem ser sanadas. E eu quero começar com uma consideração. Apesar de eu ter mostrado essa solução para o RIG do Luxo, é importante a gente ter em mente que não existe RIG perfeito, não existe uma única solução e que a gente dificilmente vai terminar um RIG. Assim como vocês já passaram por processos de animação de cenas, há um ditado, que eu não me recordo quem falou isso, mas que diz que a animação a gente não termina, a gente desiste dela, a gente para. E há um grande fundo de verdade nisso, em relação à relação de custo-benefício. Então, o que um RIG pode ser considerado para estar pronto? Bem, a gente vai ter que avaliar se esse RIG vai oferecer os recursos que a gente precisa, com a facilidade que a gente precisa, e ofereça o mínimo ou um mínimo de limitações, para que a gente possa se expressar artisticamente através das poses do personagem. Mas, por exemplo, nós previmos aqui a movimentação do corpo. Mas se, em uma etapa de produção de animação, em que já foi passada pela criação do argumento, do roteiro, do storyboard, por exemplo, em uma produção mais consistente, no momento de a gente fazer a modelagem RIG, a gente já deveria ter uma lista de coisas que o Luxo precisa fazer. Imaginem, por exemplo, que a gente precisaria, se a gente precisasse criar um controle para acender e apagar a lâmpada, ou mesmo, dependendo de alguma ação, que essas molas se desatachassem, ou mesmo um desses parafusos caísse, nós precisaríamos ter modos de controlar isso. E a gente vai saber isso um pouco por antecedência, mas também o processo de criação de RIG não acaba antes da animação. A gente vai fazer uma primeira versão desse RIG para produção, de modo que ele possa ser utilizado pelas animadoras e animadores, que, por sua vez, vão retornar às pessoas responsáveis pelo RIG com sugestões, com problemas. Então, é um processo que ele é meio em espiral. A gente vai fazer um processo meio assim, na criação de RIG e animação, por exemplo. A gente vai chegar no momento em que a gente termina o RIG e entrega para a animação, que vai identificar problemas, vai devolver para a gente, fazer correções, a gente devolve para a animação e assim por diante. Então, não há a ideia de uma progressão linear de modelagem, textura, RIG, animação, renderização. Isso aqui, gente, é ilusório. É muito improvável que alguém consiga fazer uma animação de um modo completamente linear, em que uma etapa é finalizada antes da outra e jamais se retorna para fazer alguma correção. A gente deve pensar o processo de animação dessa forma. Então, é coerente com esse modo de pensamento que nós voltemos hoje para revisitar o luxo e identificar algumas coisas que podem não ter ficado boas. Então, eu vou demonstrar algumas coisas para vocês. A gente, então, não vai, obviamente, fazer outros controles, como apagar a lâmpada, mas ainda há coisas que a gente pode fazer aqui. Então, vejamos. Aqui na vista lateral, a gente pode ver o luxo. E se, no meu caso aqui, eu mover esse controle que a gente criou para o corpo, se eu puxar ele aqui para baixo, vai chegar em um momento em que ele vai dar uma quebrada. Olha, percebam isso aqui. E o que nós devemos fazer para corrigir erros como esse aqui? Primeiro, a gente precisa tentar entender por que isso está acontecendo. Então, vamos lá. Na visão lateral aqui, se eu trouxer ele aqui para baixo, eu vou pressionar Shift para ele ficar bem mais lento. E olha só, prestem atenção, por favor, nessa região aqui. O problema, ele está acontecendo porque há uma inversão dos controles. Olha só. Essa peça não deveria jamais fazer esse movimento aqui. Então, os controles de IK do Blender ficam meio doidos. Eles não sabem muito bem como resolver, eles dão um jeito, mas só que esse jeito não resolve para a gente. Nós precisamos, por exemplo, garantir que essa KDIK não faça essa bagunça aqui. Então, eu vou pressionar Alt G para ele voltar para a posição original e vamos ver como que eu posso fazer para corrigir esse problema. Então, eu venho aqui na aba Object Data e vou pedir para visualizar todos os dones. Vou habilitar novamente o Infront. Vou pedir para mostrar os eixos também, porque isso aqui pode me ajudar. E vou colocar como octaedro para a gente ver as bases e as extremidades. Se eu novamente modificar aqui, a gente vai perceber que o erro vai acontecer quando a base desse bone aqui atravessar esse aqui. Ou seja, essa cadeia aqui, que deveria ter esses bones aqui idealmente em paralelo, uma vez que, se a gente for verificar a construção do luxo, nós temos aqui duas hastes ligadas a duas peças em forma de V, elas deveriam ficar sempre paralelas. Elas jamais atravessariam uma a outra. Entretanto, quando a gente mexe demais aqui, ela atravessa. E quando ela atravessa, o Blender faz isso aqui. Nós temos modos de corrigir isso. E um deles, que talvez seja útil para a gente aqui, é o seguinte. Nós criamos várias cadeias IK para esses bones. E aqui, na aba Bone, vocês vão perceber que existe uma aba chamada Inverse Kinematics, que é uma aba dedicada ao comportamento de cada bone individual. Ou seja, essa aba aqui se aplica individualmente a cada bone, ou a cada osso. E a gente consegue controlar, então, como esse osso vai se comportar quando ele estiver em uma cadeia IK. A gente tem, por exemplo, a propriedade Stretch. Vamos ver o que acontece. Eu vou selecionar esses bones aqui e vou transformar a mesma propriedade em todos. Eu vou pressionar Alt e vou colocar aqui Stretch. Isso aqui vai dizer que esses bones, eles vão se amassar ou esticar, só que sem proporcionalidade. Não é a mesma coisa que o... que aquela Constraint Stretch To. Percebam que as peças, elas vão mudar de tamanho, porque o Blender vai tentar fazer de tudo para que essas cadeias sigam umas às outras. E, como a gente colocou a propriedade Stretch com um valor diferente de zero, isso significa que o bone vai, inclusive, mudar de tamanho para tentar seguir os outros. Isso aqui não é o que a gente deseja que ocorra. Era apenas um exemplo. Então, eu vou selecionar esses bones novamente, pressionar Alt e vou colocar esse valor aqui como zero. E nós temos outras coisas aqui, como, por exemplo, travar um eixo, o X, o Y ou o Z, definir um valor de stiffness, ou seja, de dureza. Isso significa algo semelhante ao definir pesos para esses bones. Um, ele vai ser mais maleável, o outro, menos maleável para se deformar na cadeia IK. E, como a gente está vendo aqui os eixos, talvez a gente deva fazer o seguinte. Olha só. O eixo Y é esse eixo longitudinal. Esse osso jamais deveria girar nesse eixo. Por exemplo, se eu olhar aqui de lado, eu vou desligar as constraints que eu havia definido para ele, daqui a pouquinho eu explico quais foram. Mas, se esse bone controle aqui se movesse para o lado, a gente teria esses ossos se virando em vários eixos. E a gente não deveria ter isso acontecendo. Então, uma maneira da gente prevenir que isso ocorra, além de definir as restrições aqui nesse controlador, é definindo algumas propriedades nos bones que vão ser deformados. Aqui, então, a gente pode limitar o eixo Y, que é esse eixo longitudinal. Eu quero travar o eixo Y e talvez o eixo X também. O eixo X ele é um eixo que viraria para cá. E isso aqui a gente não quer. A gente quer apenas que ele vire aqui no eixo Z. Olha só, nesse eixo azul que é esse que corresponde a essa visão lateral nossa aqui. Então, tudo que não for o eixo Z a gente vai travar. Então, eu vou travar o eixo X e o eixo Z que agora é possível que a transformação seja um pouquinho melhor. Ainda não está ótimo, mas está um pouquinho melhor. Ele gira menos. Agora, eu vou fazer outras coisas. e talvez o que vai ser mais importante para essas transformações não ficarem quebradas é a gente vir aqui nas propriedades de limitação. Então, eu seleciono tudo, pressiono Alt e travo aqui o X e o Y. E aí, embaixo aqui, a gente vai limitar o eixo Z. porque além de poder travar, a gente pode dizer até onde esses eixos vão. E vejam que quando eu pressiono Alt e clico aqui, ele habilita menos 180 graus e mais 180 graus nesse eixo Z. Ou seja, uma volta completa. A gente pode, então, restringir ou reduzir o raio de ação aqui desses Bones. Então, se eu pressionar Alt para transformar todos e colocar, por exemplo, menos 30 e mais 30 ou só apenas 30, vocês vão perceber que o raio de ação desses Bones aqui ele fica reduzido. Ou seja, esse Bone que está selecionado aqui, ele vai virar a parte daqui no máximo até aqui e no mínimo até aqui. vamos ver se isso aqui melhora? Eu coloquei um valor único para todos. Talvez isso aqui não seja o suficiente. Mas se eu trouxer o controle para cá, ele não quebra daquele jeito, ele quebra de outro. Mas talvez isso ocorra porque a gente está delimitando o mesmo valor para todos os Bones. Ele não quebrou mais daquele jeito, mas a gente já percebe alguns erros. Por exemplo, esse osso aqui talvez o raio de ação dele deva ser bem menor assim como esse aqui de modo que ele fique sempre preso ali. Então, agora a gente vai ter que olhar isso aqui individualmente. Então, eu vou tentar olhar esse Bone aqui e começar aqui por baixo. Ele está razoável, talvez deixar ele descer um pouquinho mais e a gente vai conseguir ver, olha só, à medida em que eu altero esses valores aqui, a gente vê já na janela 3D até onde esse Bone vai na KD e K. Então, a gente vai poder ver na prática até onde esse Bone vai e podemos fazer a mesma coisa aqui. então, talvez isso aqui seja uma transformação menor. Vamos colocar menos 10 e mais 10. Eu ainda não sei se isso aqui é o que vai acontecer. Ah, olha só, ele está virando muito pouco, a gente precisa que ele vire mais. Então, menos 60, talvez 45. 45 graus, ele já começa a funcionar melhor. esse aqui também, talvez ele esteja muito pouco, vou colocar 45 graus nele, para mais e para menos. Talvez tenha sido muito. E agora, a gente vai fazer isso aqui na base da tentativa e erro. A gente vai ter que verificar cada um desses ossos até onde que ele pode ser transformado. depois de alguns testes, a gente vai chegar num valor que a gente considera satisfatório. Eu vou pausar o meu vídeo e volto em seguida com as configurações que eu vou julgar que vão funcionar. Bem, pessoal, então, depois de alguns testes, e esse processo envolve muita tentativa e erro mesmo, no meu caso, eu cheguei à seguinte solução. Para esses bones que são das hastes, eu não defini limites. Entretanto, para os ossos que controlam essas peças em forma de V, eu defini limites que eu cheguei a eles ligando aqui novamente as restrições até onde eu tinha deixado ela e chegando nessa pose extrema aqui, eu pude vir aqui nesses ângulos e definir para cada um deles o valor que eu achei melhor. então, vamos supor que eu quero que essa base ela jamais atravessa, ela chegue no máximo até aqui. Então, eu defino esse valor aqui em torno de 54 graus. Aqui, a mesma coisa, eu posso colocar uma rotação máxima aqui e agora, eu considero que o luxo chegou até aqui sem se quebrar, embora ele tenha espremido demais aqui a mola, olha só. Então, talvez isso aqui seja insuficiente. Então, é importante a gente conferir esses valores sempre. Então, olha só, para mim, talvez um valor em que a mola não fique espremida demais e vá lá para o lado seja um valor aqui mais perto de 40 graus. Então, agora, estou satisfeito, eu posso pressionar Alt G, Alt R, Alt S e esse RIG agora ele vai funcionar até os limites que eu estabeleci não só para os controles daqui, mas para cada restrição em que eu travei o eixo X e Y nessa aba Cinematic Inverse e limitei até quantos graus que esses ossos aqui dessas peças podem, até onde eles podem virar. Certo? Então, a gente já tem aqui uma das maneiras da gente melhorar esse RIG para ele não quebrar. Agora, ele já não quebra mais como ele quebrava antes. Quando eu trago aqui para os limites, ele não dá aquele mesmo efeito. Outra coisa é que aqui para transformação, se a gente fizer a escala, ele vai descer e percebam que essa escala está acontecendo só em o eixo. Isso se dá porque aqui na Constraint, na restrição de limitação de escala, eu fiz com que esse bone aqui, o eixo dele está aqui, olha só, com ele selecionado, a gente consegue ver como que ele vai funcionar melhor. Então, esse bone aqui, o eixo y dele é o eixo longitudinal. Logo, eu quero que a escala mínima e máxima nos eixos x e z seja 1, ou seja, ele nunca vai mudar de tamanho no eixo x e no eixo z, mas no eixo y ele vai para um mínimo de 0,3, ou seja, ele vai chegar a parar aqui em 0,3 e no máximo 1,7. Se eu aumentar aqui, ele vai chegar em um limite que eu também cheguei a isso aqui na base da tentativa e erro. Então, a gente restringe o funcionamento desse controle aqui na escala, na rotação e na posição limit location, limit rotation e limit scale. No caso que, como o eixo z é esse que está virado para a gente, a rotação eu também quero que ele não gire nos eixos x e y. Caso contrário, eu poderia girá-lo no eixo y e isso aqui iria estragar muita coisa. Então, eu não quero que essas rotações em outros eixos ocorram. Logo, eu ligo aqui a rotação mínima e máxima no eixo x igual a zero, no eixo y também igual a zero e agora a gente só tem a rotação no eixo z visível e que a gente também deixou aqui limitado a menos 30 graus e mais 30. Por fim, a gente vai verificar a mola. eu recebi algumas dúvidas relacionadas à mola e a gente vai fazer o seguinte. Aqui embaixo eu percebi que eu criei a mola no lugar errado. Se a gente vier aqui e olhar a referência do luxo, essa mola está ligada nessa perna de cima do V e não na de baixo. Então quando eu faço isso, na verdade a gente tem como resultado que essa mola de baixo não se amassa e nem se estica. Então para corrigir isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro objeto para colocar uma haste aqui em cima. Então eu vou selecionar esse objeto, vou pressionar Shift D nele na visão aqui lateral e vou trazer ele para cá porque ele vai ser aonde a gente vai amarrar a nova mola vou entrar no Edit Mode dele pressionar S e Y que eu vou redimensioná-lo no eixo Y e eu quero que esse objeto aqui seja filho do Boni aqui que controla esse V B eu seleciono novamente Armature eu vou colocar aqui agora como Stick para que ele fique mais fácil de a gente identificar então esse objeto aqui que eu vou selecioná-lo agora eu seleciono agora em seguida pressiono Shift e seleciono esse de cá que é o D underline peça abaixo Ctrl P e eu faço com que esse objeto seja filho do Boni isso vai fazer então com que agora essa pecinha fique lá essa é a primeira parte só que a gente vai precisar também agora mexer tanto na malha aqui da mola quanto nos Bonis que fazem essa transformação a gente precisa ter dois pivôs um pivô vai ficar aqui no centro dessa peça e o outro pivô no centro dessa peça aqui porque a gente quer que a base fique aqui e ele se estique até onde chegar esse aqui então faremos o seguinte eu volto aqui para Armature vou pressionar Tab para entrar no Edit Mode e a gente vai criar um Boni aqui e outro Boni aqui para isso eu volto aqui no Object Mode porque eu vou colocar meu cursor 3D aqui onde está esse ponto laranja que é a origem desse objeto então com ele selecionado Shift S cursor para seleção volto para Armature Edit Mode e vou pressionar Shift A para criar um novo Boni vai ficar enorme pressiono GY para deixar ele menorzinho GZ desculpe não GZ mas agora esse Boni aqui eu vou renomeá-lo para colocar T de Target mesmo base mola baixo e eu vou criar agora um outro um outro osso que vai ficar no centro dessa haste aqui então Shift S cursor para seleção eu volto para o Edit Mode eu vou duplicar esse aqui então via Shift D e eu quero que esse osso fique aqui então agora eu posso pressionar Shift S seleção para o cursor e eu tenho agora esse alvo aqui embaixo eu vou renomeá-lo esse aqui era o T base mola baixo esse aqui eu vou renomeá-lo para T ponta mola baixo então nós temos o Target o alvo da base e o da ponta agora a gente vai fazer o seguinte nós temos aqui esse esse osso aqui que a gente chamou de molas baixo que ele estava vindo daqui do centro para cá a gente vai reposicioná-lo então eu quero selecionar essa base desse osso aqui então eu seleciono o osso pressiono Ctrl e desmarco só a ponta dele porque se agora eu pressionar Shift S nós temos aqui a possibilidade de colocar o cursor aqui eu quero pegar essa base aqui via Shift S e colocá-la lá opa então é isso aqui selecionou essa parte aqui Shift S seleção para o cursor e agora essa pontinha está lá eu vou fazer a mesma coisa para essa outra ponta aqui então eu vou selecionar aqui a base desse aqui Shift S cursor para seleção venho aqui Shift S seleção para o cursor e agora esse osso que é o de molas baixo está aqui ele vai ficar com a base aqui e com a ponta aqui por enquanto parece que está tudo certo mas a gente vai ter problemas se eu voltar para o Pose Mode a gente vai ver que a mola vai dar um salto não vai ficar legal porque a gente ainda precisa mudar aqui os parâmetros do Stretch 2 porque ele estava apontando lá para o T baixo a gente precisa que ele aponte para cá para o T ponta mola baixo então eu vou selecioná-lo novamente aqui e no Stretch 2 eu vou colocar ele apontando lá para o T ponta molas baixo e isso não basta porque a gente precisa agora o Stretch 2 ele funciona a partir da do momento em que a gente cria o Bono então que a gente cria o Bono não, desculpe quando a gente cria a Constraint isso vai exigir que a gente clique aqui em X que ele vai redefinir esse comprimento aqui uma vez que a gente mudou o Target o Alvo quando eu faço isso agora ele já está funcionando corretamente ele vai se esticar para chegar aqui onde está esse osso a base dele a gente precisa fazer com que ele ainda fique aqui então lá no Edit Mode eu quero que ele seja filho desse Bono Ctrl P manter a distância e agora olha só se eu movo esse Bono eu movo a base se eu movo esse aqui eu movo a ponta a mola já está funcionando corretamente só que eu preciso agora a mola os ossos da mola agora eu preciso fazer com que essa malha funcione de maneira correspondente então eu vou fazer o seguinte a gente tem algumas maneiras de se fazer isso uma delas é olhar aqui de lado eu quero colocar o meu cursor 3D aqui no centro então Shift S cursor para seleção porque a gente pode mudar o pivô de transformação dessa mola então ao olhar de lado se eu pressionar girar na mola a gente vai girar a partir desse ponto laranja que é o ponto pivô dela mas a gente pode fazer com que ela gire a partir do centro ao vir aqui em cima e pressionar cursor 3D agora ela vai girar corretamente ali então eu posso girá-la para cá e pressionar S para que essa transformação ocorra agora também aqui então se eu quiser transformar essa mola eu posso pressionar S e vou olhar aqui os eixos de transformação locais por exemplo em que eu tenho aqui esse eixo que é o eixo Z local então S, Z e Z apenas S e Z desculpe agora eu consigo redimensioná-la nesse eixo Z vou aplicar a escala e agora a gente tem uma mola já apertada eu só vou modelar novamente essas extremidades então eu vou poder olhar aqui de lado na visão em ar amado vou entrar no edit mode e vou inclusive ligar tanto a transformação global quanto a edição proporcional que a gente já viu que é aquela que permite a gente transformar o objeto como um todo então agora eu vou tentar modelar isso aqui aos poucos selecionando os dois lados e ao fazer isso a gente consegue gradativamente corrigir a forma dessa mola para que ela fique em volta aqui da haste quando eu estiver satisfeito eu saio do edit mode vou me dar por satisfeito por enquanto nós temos aqui então essas molas que estão agora dando a volta corretamente aqui nessas hastes talvez mude apenas aqui desse lado nessa visão aqui eu vou colocá-la mais para dentro então S e Y eu trago ela para cá e agora já está mais legal por fim a gente vai reatribuir os pesos a gente tem aqueles grupos de vértices que a gente tinha chamado de molas baixos que eu vou selecionar tudo aqui para a gente ver olha só então de molas baixos se eu colocar para selecionar é a parte da mola em si mesmo então isso aqui a gente não vai mudar a gente vai mudar os alvos a gente vai trocar esses dois nomes aqui para essa base e essa ponta que a gente já sabe o nome deles então esse aqui é o T base molas baixo e é importante a gente colocar mola baixo é importante a gente colocar o nome exatamente como está se o nome mudar um pouquinho ele já não vai funcionar então vejamos aqui é esse aqui que eu quero selecionar eu vou só renomear isso aqui ctrl v e agora eu copio esse nome aqui e na mola eu vou mudar esse outro grupo e acredito que vai funcionar agora vamos lá se eu colocar no modo sólido novamente não funcionou mas é porque ele só não está seguindo falta mexer no rig esse osso aqui ele tem que seguir a pecinha e esse osso aqui ele tem que ficar preso na haste então no edit mode esse osso aqui vai ser filho da haste ctrl p manter a distância e esse osso aqui vai ser filho da pecinha v ctrl p manter a distância então agora a mola funciona corretamente ela se amassa e se estica como previsto então agora a gente pode ocultar a camada e desligar os eixos e o front inclusive a gente move esses dois aqui lá para a camada oculta e nós temos o lux funcionando corretamente de novo ctrl s para salvar e agora a gente vai importar a bolinha tá e para isso a gente vai trabalhar com alguns modos eu vou demonstrar alguns deles para a gente trazer então um objeto ou uma textura uma animação que seja de um arquivo do blender para o outro a gente vem aqui no menu file e nós temos a opção link e append porque o importar a opção importar é para outros tipos de arquivo tá se a gente quiser importar um arquivo do 3dmax ou do maya um arquivo svg do autocad a gente pode fazer isso pela importação agora se a gente quiser trazer um objeto que faz parte de um arquivo blender a gente vai usar um desses dois campos aqui o link ou o append eles são muito parecidos mas eles tem funções um pouco diferentes o append ele equivale ao importar então ao clicar em append a gente vai poder navegar até uma pasta então eu venho aqui já estou na pasta eu clico em bolinha por exemplo e ao clicar em bolinha o arquivo blender vai se transformar em várias pastas porque a gente pode importar só armature brushes uma câmera uma collection imagens e assim por diante a gente pode vir aqui na collection que a gente criou e selecionar a collection bolinha e clicar em append ao fazer isso o blender traz pra gente aqui a collection bolinha que contém lá os objetos das formas que a gente pode selecioná-los e ocultar o lattice e o rig que a gente pode agora selecionar e trazer pra cá deixa eu pressionar ctrl tab e a gente vai poder então trazer a bolinha pra cá e torcer pra funcionar bem não funcionou legal porque o let's não veio junto olha só a gente não ligou o let's lá na na estrutura se eu abrir a bolinha novamente se eu cancelar aqui eu vou fazer alguns ctrl z porque eu quero desfazer essa importação o let's tá aí mas essa forma de importação eu vou salvar aqui o arquivo e abrir a bolinha novamente o arquivo era o outro então é isso que faltou então se eu vier aqui em append eu vou navegar até o arquivo bola não bolinha eu tenho dois arquivos semelhantes e importo a collection e agora nós temos aqui a bolinha funcionando eu posso ocultar outros objetos que não são importantes para a gente vou selecionar a armature e posso entrar no pose mode dela para alterar acontece que quando a gente faz isso a gente importa o objeto por completo a gente pode entrar no edit mode dele e modificar embora isso seja útil para trabalhar sozinho se a gente estiver em grupo pode ser que nós tenhamos pessoas trabalhando no modelo ou no rig e não seja produtivo a gente importar o objeto dessa forma porque se a pessoa por exemplo como a gente já conversou sobre o modo de trabalho em espiral se o rig da bolinha tiver algum problema a gente pode pedir para a pessoa corrigir e ela corrige lá no arquivo da bolinha e a gente teria que importar de novo e a cada correção a gente teria que excluir essa bolinha e importá-la novamente e é por isso que a gente tem aquele outro tipo de importação deixa eu reabrir o nosso arquivo do Lux é por isso que a gente tem aquele outro tipo de importação que é o link o link ele é muito útil porque ele vai permitir a gente selecionar da mesma forma a gente vai lá na bola seleciona a collection da bola e faz o link porque agora a gente pode trazer isso para cá e a gente apenas habilita a animação isso a gente faz aqui no menu Object Relations e Make Proxy tá essa opção aqui ela vai perguntar para a gente qual desses objetos que fazem parte da bola que serão animados então eu vou ligar a Armature porque agora a gente consegue entrar no Pose Mode dela e modificá-la e isso é útil porque agora vamos supor que a gente não gosta desse material azul então eu posso salvar esse arquivo aqui e eu posso ir lá no arquivo da bola e mudar o arquivo da bola para que esse material azul deixe de ser azul e seja uma outra coisa então eu vou pegar esse azul aqui e eu quero que ele seja verde por exemplo eu vou copiar isso aqui e vou mudar a cor de visualização para verde porque quando eu salvar e abrir o meu arquivo do rig novamente a gente vai ter essa faixa verde então esse é um modo muito mais eficiente de se trabalhar porque a gente não vai precisar repetir trabalho se eu trabalhasse apenas com o append a gente teria que fazer esse mesmo trabalho de mudança de material de textura de forma o que seja em todas as cenas onde essa bolinha estiver quando com o link a gente pode mudar apenas a biblioteca para importar a sala e as cenas que já estiverem já estiverem aí importado já serão atualizadas automaticamente entretanto a gente vai precisar fazer alguns ajustes porque olha só embora a gente consegue animar a bolinha a gente não consegue ocultar os outros objetos porque olha só eles fazem parte do proxy e eu não consigo ocultar só um pedaço ou eu oculto tudo ou não oculto nada então isso aqui não é útil para mim logo eu vou precisar entrar lá no arquivo da bola posso até salvar isso aqui eu vou colocar a bola azul novamente e aqui em layout eu vou fazer o seguinte esses elementos aqui eu vou tirá-los da da collection da bola então eu vou selecionar esses objetos que eu considero indesejáveis aqui e vou pressionar M e movê-los para uma nova collection chamada bola não importar porque agora a collection bola ela tem só a armature e a malha da bola que a gente precisa quando eu salvo isso aqui eu posso voltar lá no arquivo do rig e olha só agora aqueles elementos já saíram de lá porque a gente já tinha importado a collection da bola então ela vai funcionar corretamente a gente vai poder agora animar essa bolinha sem que haja prejuízo na nossa cena essa visão aqui ele tem um empty então a gente vai poder reduzir isso aqui para ele não ficar tão grande porque isso aqui indica que é uma biblioteca e agora a gente pode animar essa bolinha corretamente vou começar colocando esse objeto aqui lá embaixo então no eixo z eu vou colocar em zero assim como aqui também quero que ele fique em zero eu deveria ter feito isso aqui antes de fazer o o make proxy mas eu posso selecionar os dois e vem esse aqui coloco zero esse aqui esse aqui agora esse aqui vem zero não foi tudo então a gente pode fazer outra forma que é shift s cursor para o grid ou para origem do mundo shift s seleção para cursor mantendo a distância com esse por último mantendo aqui o elemento ativo shift s agora sim agora eu volto para o ponto médio e trago esse para cá e a bolinha está corretamente posicionada no eixo no plano correspondente ao eixo x e y salvo e agora a gente já pode começar a animar então isso aqui vai ser a nossa próxima aula nós já temos então o rig do luxo funcionando corretamente a gente vai poder animar esses dois objetos posteriormente para que eles interajam entre si certo então pessoal obrigado e até a próxima aula a gente vai